Fala galera, tudo certo com vocês? Espero que sim! Estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos falar, né, um questionamento. Cliente mais conservador justifica o motivo pelo qual o Virtus tem mais novidades do que o Polo, tá? E a gente vai trazer esse comparativo do Virtus e do Polo aqui no canal e puxando esse aí porquê, né, isso aconteceu. Mas antes, peço para todos deixarem seu like e se inscreverem no canal. Realmente é muito importante aqui para a gente. Estamos aí com aquela meta de chegar a 25 mil inscritos. Temos vídeos todos os dias, assim, bem informativos aqui para vocês. Então, deixem aquela força. Estou pegando a notícia da Motor1.com, o link está na descrição do vídeo. Vamos embora! Enquanto o hatch pode ser trocado por um SUV pelo comprador, né, tem aí o Nivus, o sedã tem um perfil mais maduro, né, realmente ele trouxe aí as versões porque não tem um substituto direto aí, mas premium em relação... tem, né, o Jetta, só porque os valores são realmente muito maiores. Vamos lá! O lançamento do Virtus reestilizado trouxe uma série de novidades ao sedã. Na verdade, muito o que vimos é o que era esperado para o hatch polo, como o 6 airbags, piloto automático adaptativo, alerta de colisão com frenagem automática e o... e também manter, né, o 1.0 turbo 200 TSI ao menos em versões mais caras, ao lado do também 170 TSI. O polo até foi justificado pela briga interna, né, com os SUVs. Já acontecia do cliente do hatch olhar para a diferença de preço e optar por um Nivus ou até mesmo um T-Cross, por exemplo, até por ter mais equipamentos, ou ser um carro mais alto e tudo mais. Ao colocar os mesmos itens no polo, o preço ficaria ainda mais próximo e, em palavras curtas, seria um desperdício ter um hatch no catálogo com o sedã a caminho, né, no caso, no sedã, o caminho é bem diferente. Ciro Possobon, espero estar pronunciando da forma certa, que é o CEO da Volkswagen do Brasil, explicou que já era uma suspeita. O cliente do sedã é um cliente mais velho e, por isso, também trocaram o GTS pela versão exclusiva, que procura um espaço interno mais amplo, junto com o porta-malas e o estilo mais sóbrio do sedã quanto comparado a um do SUV, algo que é mais para jovem, como hatchback, né. É um cliente mais conservador e mais racional, como Ciro resumiu durante a conversa que ele teve com o pessoal da Motor 1. Por isso, o Virtus evoluiu mais que o Polo e até mesmo se distancia ainda mais, inclusive, no visual. Hoje, basicamente, parece que o Virtus é uma versão aí do Nivus, né. Ele parece mais com o Nivus do que realmente o que parece com o Polo. E isso é um grande ponto positivo, o Virtus, perdão, está muito bonito. Deixou de ser um Polo sedã, tá, para assumir uma posição própria, mais próxima de um Jetta, por exemplo, com a sua versão exclusiva e sem uma pretensão de ocupar o lugar de um Voyage, como o Polo tem agora, né, com a versão track do novo Gol. Já ouvimos, assim, anteriormente, na época do lançamento do Fiat Cronos, que o Bruno Amorim, que é o gerente de marketing aí para o Argo e o Cronos, explicou que o sedã recebeu o câmbio CVT primeiro também pela questão do cliente do Argo olhar para o Pulse, enquanto o comprador do Cronos não optaria por um SUV por diversas questões, como as levantadas realmente anteriormente aí pelo Pós-Sobom, né, então, basicamente é isso. Se você quer um carro mais premium, um hatch mais premium, hoje existe o SUVs, né, que é os hatches altinhos, que é o Nivus, temos o Pulse, entendeu? E caso você queira um sedã, geralmente o cliente sedã realmente não vai mudar para um Nivus, tá? Ele vai querer continuar com o sedã, então, por isso, eles melhoraram o sedã e deixaram o hatch um pouquinho de lado para ser as versões de entrada, basicamente, dos hatches altinhos, que é o Nivus, ou, que é o Nivus isso, e o Pulse, tá? Mas é isso, galera, o que vocês acham? Realmente esse posicionamento é ok? Ou que realmente foi um vacilo não ter evoluído o pólo tanto quanto o Virtus, né? Porque realmente o Virtus está muito lindo, tá? É pouca diferença, né, parece... Quando você olha assim, parece ser pouca diferença, mas quando você vai olhar detalhes, realmente ficou bem superior. Mas, enfim, deixa a sua opinião. Isso vai prejudicar o pólo? Ou isso acaba ajudando o pólo por se ficar até mais barato do que a versão anterior, né? Então, quero saber a sua opinião, beleza? Muito obrigado, galera, por ter assistido até aqui. É... Valeu, falou e até... Até mais.